Bom dia, meus amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que tudo esteja bem com cada um dos meus amigos. Hoje o Senhor me deu mais uma oportunidade de estar aqui, né, a falar com vocês. Mais um vídeo, né, para o canal. Mas hoje eu quero deixar uma palavra para o teu, para o meu coração, sabendo que o Senhor, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E desde já quero te pedir para que você deixe o seu comentário, se inscreva, se você não for inscrito, e deixe o like aí, né, para me ajudar. Bom, que Deus abençoe vocês nessa manhã. Estou aqui sentada, já fiz a minha, o meu devocional, já orei, já li a palavra do Senhor, já falei com Deus, e depois senti desejo de deixar uma palavra para vocês aí, nessa manhã. Ainda nem tomei meu café, estou aqui, ó. A minha canequinha está vazia ainda. Ainda nem tomei meu café, mas já já vou tomar. Primeiro, né, vamos falar um pouquinho com Deus, e Deus garantirá a nossa vitória. Quero deixar aqui para a nossa meditação em Isaías 43, versículo 25, que diz assim, Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. traduzido em outras Bíblias, né, uma Bíblia, e dos teus pecados, não me lembrarem mais. Então, você vê que a misericórdia de Deus é muito grande. E tudo que nós temos cometido diante dele, no momento em que você senta, né, ajoelha-se diante do Senhor, pedindo a Ele perdão pelos seus pecados, Ele não se lembrará mais. Claro que você não vai viver, Senhor, me perdoa, e torna a pecar. Senhor, me perdoa, e torna a pecar. Aí já não é mais, né, já é desleixo da sua parte, né, ou da minha parte. Porque nós somos falhos, somos pecadores, mas temos condições de não errar diante de Deus quando nós queremos. Então, meus amados, além dele, não há outro Deus. A Bíblia diz assim, ó, não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então, não vos ouvi, e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus, além de mim? Não. não há outro, ou melhor, não há outra rocha que eu conheça. Não há outro Deus. Né? Aqui, Isaías 44, versículo 8, que é a palavra que eu acabei de ler, não há outro Senhor. Glória a Deus, né? e está escrito aqui, né? Em Isaías 43, versículo 11, 11 não, é 11. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. e verdadeiramente não tem e não há e nunca haverá. Né? Outro salvador, outro Deus. Não há outro Senhor. O único Senhor é o nosso Jesus Cristo. Aquele que morreu, né, na cruz do Calvário e nos deu a vida eterna através da sua morte. Então, meu povo, que nós possamos entender essa palavra não olhando para o homem, mas olhando para Deus. No versículo, no versículo 7, do capítulo 44, diz, e quem chamará como eu e anunciará isso e o porá em ordem perante mim desde que ordenei um povo eterno. Eis que anuncie as coisas futuras e as que ainda hão devia. o versículo 8. Não vos assombreis nem temais. Porventura, desde então, não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há um a outro Deus além de mim? Não. Não há outro. não há outra rocha que eu conheça. Eu já acabei de ler, né? Essa passagem para você agora. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, não há outro Deus além do que nós conhecemos e o que está escrito aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza na hora da angústia. Esse ano foi um ano de muita luta. Quer dizer que foi vitória porque ele não está nesse planeta. Porque esse ano foi um ano de muita prova, muita prova, muita perda. e Deus está apertando ainda mais. E você que é servo do Senhor, cada dia se coloque. A Bíblia diz que nós temos que adorar o Senhor em corpo, alma e espírito. Não adianta você ser santo no corpo e se a tua alma, se o teu espírito está necessitado. Assim vice-versa. Adianta que a alma e o espírito estão necessitados, nesta santidade, está pura, e se o teu corpo não anda puro. Pois nós temos que saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, não importa qual é a sua denominação. Se coloque para Deus, corpo, alma e espírito. Peça força a Ele, peça graça a Ele, que Ele vai te dar. Que o ano de 2022 seja um ano de muita benção, muita prosperidade, seja um ano de vitória. Sabemos que virão, né, tribulações, porque cada dia que passa a igreja, o tempo de Cristo está perto. Então, não vamos deixar os nossos olhos espirituais, não vamos achar que vai ser tudo maravilha, que não vai. Nós vamos passar pelas lutas, Deus vai nos livrar, né, Deus vai nos cobrir com o teu manto, com o teu sangue, Jesus vai nos dar grandes vitórias, mas iremos ter muita luta, porque os dias estão findando na terra. Cada vez que passa, cada vez que chega o dia do juízo final, mais difícil fica para viver aqui na terra. Aqueles que já foram com Cristo estão livres de muitas coisas, né, que estão ocorrendo na terra. Se eles estavam em dia com o Senhor, com certeza não entrará no julgamento de Deus, mas se por ao contrário, quem somos nós, para dizer? É verdade? Então, assim, nós que ainda estamos inspirando, que ainda estamos falando, né, trabalhando, então vamos nos consertar a cada momento, a cada dia. E você que ainda não aceitou Jesus, não tampe seus ouvidos para não ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça, aceite Cristo, né, aceite Cristo, deixa ele entrar no teu coração, deixa ele passear, né, morar na tua vida. Sem ele, você não vai poder entrar no céu. Na Bíblia não diz isso, que sem mim nada podeis fazer, só vai entrar no céu se for por Jesus, você precisa compensar diante dele, que ele é o Senhor, de coração, aceitar Jesus como teu Salvador atual, tá bom, meus amores? minhas amigas, meus amigos, né, que esse ano seja um ano de muita descoberta, eu desejo do fundo do meu coração, da minha alma, que esse ano seja um ano de bênção na tua vida, e na minha também. O Senhor nos livrou da morte, o Senhor nos livrou dos males, né, quantos não pegaram aí esse vírus maligno que veio para atormentar a vida de muitas pessoas, quantos não pegaram, quantos não desceram a cola, quantos perderam a sua vida, e sem falar que foram sem a salvação, porque não aceitaram Jesus, não reconheceram que Jesus Cristo é o único salvador, né, e mais, quando você aceitar Cristo, aceite-o de coração, tem que haver diferença entre aqueles que servem a Deus e aquele que não serve, não adianta ter uma boca, adorar o nome do Senhor e adorar o Deus de Barro, né, se a minha boca foi feita para aclamar, para orar, para louvar a Deus, para bendizer, por que maldiçoar, por que colocar palavras, né, vãs na minha boca, por que proferir palavras que o Senhor não se agrada, tem que haver diferença, tá bom, nós que somos cristãos, que somos servos de Deus, temos que haver, tem que haver diferença na nossa vida, no nosso viver, no nosso caminhar, no nosso modo de vestir, no nosso modo de falar, amém, no nosso modo de ser, tem que haver mudança, Jesus, ele é a mudança, tá bom, meus amores, eu amo vocês de todo o meu coração, fiquem em paz, que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te dê muitas e muitas bênçãos, que você possa conquistar todos os desejos do teu coração, no mínimo alguns, né, porque todos, pode ser quase impossível, porque nós não sabemos o tempo de Deus na nossa vida, mas que o Senhor possa trabalhar, né, no teu coração, e você aceitar como Cristo da tua alma, o Salvador da tua alma, se tu queres aceitar Jesus, te deixo um convite aí, coloque aí no comentário, irmã Berenice, hoje eu quero aceitar Jesus, quero ter uma nova vida, quero ter um novo viver na presença do Senhor, e eu vou orar por você, para que Deus te designe uma igreja, um lugar para você congregar, uma igreja séria, igreja de Deus, igreja que prega o evangelho genuíno, tá bom? E que a sua alma seja salva em nome de Jesus, tá bom? E se você ainda não quer aceitar Jesus, peça a Ele a misericórdia, quem sabe que Ele possa te dar mais oportunidade para que você o aceite. Fique na santa paz de Deus, em nome de Jesus, que Deus te abençoa, leia a Bíblia, clame ao Senhor, leia a palavra de Deus, tá bom? O desejo que tenha no teu coração, seja ardentemente por essa palavra, tá bom, querido? A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus. Deus, tchau. Tchau,